Que toda segunda é dia de promoção nas lojas Imperador, gostou? Que lindo! Vai de novo, de novo, de novo! Já de novo, de novo, vai! Vai, vai, vai! Ou não, posso não, mulher, não deixa não! Segundo é promoção na loja Imperador! Segundo é muita promoção nas lojas Imperador! As mais baradeiras do Nordeste no clima do tche-tche-tche! É! É! Disparça, ninguém viu! Vai! Olha aí, gente! Nós estamos aqui nesta segunda-feira, iniciando a semana com muita promoção, com muitas ofertas! E é claro, evidente, as donas de casa já estão aí de plantão, esperando eu anunciar essa promoção! Apoio tá tudo rimando aqui, né? É, vai, rime! Apoio tá bonito, hein? Rime! Tá ficando lindo! O banquinho da Imperador! Olha aí, gente, temos aqui, ó, banquetas plásticas! E isso aqui é banqueta, não é pra você subir, ficar em pé não, que ele fez não, viu, gente? É banqueta, mas não quebra não! Banquetas plásticas na promoção Imperador, gente, é barato demais! Mas eu tenho na cor preta e branca, ou seja, black e white! Olha aí, só 11,90! Cada um 11,90! 11,90! Segura a praguinha, 11,90! 11,90 praguinha! Também trago aqui pra você, olha só que legal! Isso aqui, ó, é uma praticidade enorme pra você, dona de casa! Olha isso aqui, ó, é o quê? Um V da porta! O que é um V da porta? Você vai colocar debaixo da sua porta, vai impedir de entrar poeiras, insetos e até o urso tá impedido de entrar! Tá quanto? Barato, rapaz! Só 13,40! Quanto? 13,40! É, é... Agora sim, você que... Você me deu uma boa ideia, né? Alcochoado, mostra o produto! Olha aí! Alcochoado para... Isso aqui é alcochoado para cadeira, pra você sentar no macio, ficar bem fofinho! Tem várias cores, né? Várias cores! E tá barato, hein? Cada um dessa aqui, ó, é 11,90! Tenho ela em várias cores, só 11,90! Segura aqui, ó, é bom para proteger as cadeiras, né? E deixar mais acolchoado! Olha essa daqui, olha essa fraca, olha! Que essa cor aqui, olha, não é coisa boa, macio! Agora sim, ó, praticidade para você, dona de casa! Para você que fica com as dores nas colunas, ficar com aquele rodinho... Isso aqui é o mope giratório! Mope giratório! Olha você aqui, ó, molhou, né? Molhou! Enfrega no chão! Aí você pega e tira o excesso... E nem bota a mão, tá quanto? Esse aqui tá barato, rapaz, 71,90! Olha aí, olha aí, a praticidade, ó! A praticidade, tá vendo? Agora me diga, deixa eu jogar ali pra praguinha... Sim! Aqui, com toda essa praticidade aqui, me diga onde é a praticidade... Já vou, Cacau! Onde é que encontra as lojas Imperador? Bom, a loja Imperador está localizada, sim, no Parque Solão de Lucena, coladinho com o Banco Itaú, não tem nada! Tudo isso porque... Olha ali, ó, ali, ó! Ali, ó, olha aí! Uma fragrância ali! Pensou em cama, mesa, banho, utilidades e tecidos, cortinas para o lar? Tá aqui nas lojas Imperador! As mais barateiras do Nordeste e no clima do... Tchê, 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 tchê! Vai, dá! Um abraço aí pra Baninha! Bola, Baninha! E Elisandra! Elisandra! Uou! É... Tchê, tchê, tchê!